Léo, você lembra quando foi a sua última partida? Quanto tempo que você não joga? Faz um tempo, né? Faz um tempo que eu venho fazendo trabalho de fortalecimento e todo dia pensando aí. Tá aí mais ou menos seis meses já que eu não entro em campo, não posso ajudar o clube. É complicado, é triste, mas chegou um momento bom. Passou um momento ruim, agora vai vir um momento aí de ajudar a equipe. Vou responder da melhor maneira possível, dar o retorno por cima, né? Foi muito tempo parado, agora eu quero só fazer meu melhor para ajudar o professor aí, que me ajudou muito, o Zé Teodoro, a diretoria, o Sandro. Agora é só dar alegria aí, essa torcida também que eu tenho certeza que conta muito comigo. Obrigada. Léo, e tudo tem seu tempo certo, né? Você agora vai esperar a sua hora de entrar na equipe. Sei que o tempo que eu fiquei fora eu perdi muito ritmo de jogo. É nítido, eu conversei com a comissão, converso com o Zé Teodoro, com o Sandro. São caras excelentes, cara. Entende o lado do jogador, já tiveram dentro do campo. É difícil o ritmo, até o terceiro treino com bola hoje, até mesmo eu sinto. Tem os meninos que estão bem, o Memo, o Giovânio, tem o próprio Márcio Vinicius, é outros caras, eu sei que estão na minha frente, mas eu vou trabalhar aí o mais forte, vou trabalhar em dobro para buscar meu espaço novamente aí e conseguir dar o meu melhor. Mais, né? Ô, Léo, e você reestreia logo com a Pedreira, né? O Central pela frente, em Caruaru, onde o Santa não vence há sete anos. Realmente, lá é um estádio não muito bom, né? A equipe do Central é uma excelente equipe, tem vários jogadores qualificados. Realmente, ano passado eu tive a oportunidade de jogar lá, é difícil, nós acabamos, se eu não me engano, perdendo o jogo. Mas tenho certeza que o grupo aí está focado, sabe muito bem o que quer. Vai entrar em campo para buscar a vitória, lógico, respeitando a equipe adversária. Mas vamos buscar os três pontos e conseguir a liderança. E vai conseguir, quanto é a emoção, quando estiver dentro de campo, com a camisa do Santa? Cara, a expectativa está muito grande. Todo dia eu penso, às vezes, deitado na cama, coloco a cabeça no travesseiro e fico pensando como vai ser a partida, se eu posso estrear com um gol ali. A torcida, às vezes, até gritando o meu nome ali, é uma coisa que vai ser muito gratificante. Espero render o máximo ali dentro de campo, poder ajudar a equipe ali e dar o meu melhor. O Elcísio vai precisar de 90 minutos. Você está preparado? Cara, tem que sempre estar preparado. Tem que estar preparado para ajudar. O ritmo, lógico, é difícil. Como eu disse, seis meses não é seis semanas, não é seis dias, né, cara? Mas se ele precisar, eu vou dar meu máximo ali, vou até onde aguentar. Mas o Zé é um cara inteligente, tenho certeza que ele vai me colocar no momento certo ali. Eu venho conversando com ele também, como eu disse, são excelentes profissionais. E agora é a minha reabilitação, quero voltar e não sentir mais nada e dar sequência no trabalho. Obrigado.